Dória não engana mais ninguém. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, subiu o tom contra o governador de São Paulo, João Dória. Queiroga acusou o governador de usar a vacina contra a Covid-19 como palanque eleitoral. O ministro ficou indignado com a participação do governador, visivelmente eleitoreira, na vacinação contra a doença da primeira criança brasileira. E você, o que pensa de João Dória? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.